E ela vem, sacolejando a raba na frente do seu neném Quer botar a dona baba, isso eu vou te dar também Só botar a dona meu bem, só botar a dona meu bem E ela vem, sacolejando a raba Sair comigo, ele quer sair comigo O peito é alongado, cabelinho colorido Oi, ele quer sair comigo, quer sair comigo O peito na cintura e o cabelinho colorido Ele é partido, 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 partido Ele é partido Nós dois pra lado, dentro do carro Convidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Baia, moza, eu senti a furia do meu amassu De lado, de quatro I'm getting ripped tonight, or I'll be that pussy Yeah, I'm going in tonight Yeah, cause I get a gym, give him a job and he gave me a rap It was too long, so he gave me a Nós dois pra lado, dentro do carro Convidor fechado e o som tocando baixo De lado, de quatro Baia, moza, eu senti a furia do meu amassu De lado, de quatro Passa como da primeira vez Taca, 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 taca Taca raba em mim, taca tabaca em mim É bola lentim, é bola lentim, é bola lentim Livin' lovely Just love me I wanna be with you I wanna be with I wanna be with you I wanna be with Fuck big, salve mano, Pedro Tudo azul Seu carro faz loo Bala na mente Ouro no dente Sou tindário Quem sou imaginário Tô no catimário Te ganhei, otário Um, dois, três, quatro Feijão no pato Tem uma Glock esperando E duas Maqui 10 com o pente estendido Se quiser bater de frente, fica estendido Pra me atravessar, tu tá fudido Eu vou te dar logo um novo umbigo Mas eu sou o Violeto e tenho graça Ele vai virar um animal Acabou a água, toma banho de leite Acabou a água, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Leite quente, toma banho de leite Acabou a água Can't stop myself from looking Noticing you Noticing me Watch out, I've seen a type before That girl is so dangerous 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 Not right now But if there's a reason, man Some moment, my skin is hot Must ain't on my shirt No bitch on my nerves No nigga got hurt Phone back on my word Damn bitch, you like Somebody real on She take out that thong I'm beating her back She is singing my song Fuckin' that bitch in the tank Fuckin' that break it all Ante O controle que ela tem da raba Maluca Vai ser gostosa assim nem casa Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Da sua sentada I'ma put 80, I'm up, I don't Run this up, run this up She got my phone, snap it up We get that fucking truck Don't be super fucking truck We got a winner People wanna dap it up But they can't get nothing from it I went to jail and snap it up At least I had my money Hey, people wanna walk around me Tryna steal my lingo Just make sure when you talk about me You say you're doing this thing You don't pop, 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 yeah Hit the crowd You write me like a hard one You write me like a hard one You write me like a hard one Exactly why You light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And be I'm not gonna rock the world 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 But I'm still taping that band But I prefer when she comes to it Now the beats come to me Come to me Come to me Come to me People wanna rock around me Tryna steal my lingo Just make sure when you talk about me You say you're doing this thing Então, ah, ah, yeah